Aconteceram muitas coisas. Os homens chegaram do rancho de Philip. E contaram tudo o que fizeram. O xerife estava muito zangado. Não quer ver o que ele faz quando está zangado? Entre. Amelita, mostre a ele. Mostre. Amelita. Dê uma olhada. Foi o xerife quem fez. Por quê? Para me fazer falar. Para me punir. Ele me cortou e depois riu. Ele riu. Algum dia ainda vou matá-lo. Só se chegar antes de mim. Qualquer dia eu vou matá-lo. Tchau.